Fazer uma configuração que vai utilizar JavaScript, mas que você não dá para configurar, para fazer que quando eu vou clicar aqui, vai abrir uma seção, um section dedicado a esse outro dado. Por exemplo, se eu tenho que explicar um subform, eu posso configurar esse subform, depois posso configurar uma citação de i do n, então isso é esconder quando, e o sistema vai esconder, e vai mostrar só no caso que o usuário pode, por exemplo, escolher alguma coisa ou clicar aqui. Isso é muito bom porque, como eu estava falando primeiro, o sistema pode mostrar de uma forma muito simples, muito simples em um formulário não longe. A segunda, o que escolhe o usuário, essa forma vai se componer de maneira diferente. Outra coisa que eu quero mostrar, eu estava falando desse cabo que é obligatório para salvar. Esse vermelho, esse azul, esse azul, essa é uma outra função que faz que o usuário pode salvar seu próprio formulário, depois pegar o formulário, porque cada usuário tem um desktop, onde todo o formulário que eles já fizeram, já salvaram, vai ficar no seu desktop. Esse azul, esse significado está que não pode enviar antes que você não vá compilar. Mas uma coisa que eu acho que é muito, muito ruim, é quando eu vou no formulário, chego até o fim, e depois, no último, vai me perguntar uma coisa que eu não conheço, que não tenho esse dado ou que não dá para colocar. Depois que eu trabalhei media hora colocando esse dado, chego ao final, não pode salvar, não pode enviar, não pode fazer nada. Então, essa solução, eu sei, então, essa solução está assim. O usuário pode salvar, pegar seu formulário para completar, e depois, quando ele tem todos os dados, o usuário está certo, pode enviar. O primeiro, vermelho, não pode salvar sem completar isso. Outra coisa muito interessante é... Ah, não, isso é o que eu estava falando antes, que aqui a gente pode ver melhor. A diferença entre dados, entre campos, que estão mandatórias e mandatórias para enviar. Aqui, só para falar, a prefeitura que tem em São Remo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. A área, Mobility, pode ser um formulário para, por exemplo, para o transporte, para o transporte excepcional. Não sei se aqui tem. Você tem que fazer um, passar com um grande caminhão, com um grande coisa na rua, tem que perguntar isso. Então, isso é public land use, pode ser o uso do solo, ou o uso do land. Que pode ser, eu preciso de colocar uma coisa onde estou trabalhando. Então, tenho que pagar, na Itália sim, acho que é mais ou menos. Formulário para a criação de empresa, tudo isso. Então, aqui a gente pode, já viu, como vai se apresentar essa solução no frente, no front side. Porque essa solução tem um front end e um back office. O que a gente viu agora é o front end. O que vai essa solução apresentar ao usuário. Está certo que tem um back office, tem um back office e tem, a solução está integrada no Plony. Então, agora não estou a explicar todo o que é a gestão do usuário, toda a segurança, tudo isso. Plomino, que precisa para toda a gestão, a configuração de todo o sistema, está basado no Plomino. E aqui tem, pode ver que a business logic de todo o sistema está no DC workflow. Então, isso é a configuração do sistema. Force é com uma, espera aqui, isso. Esse é o modelo que eu gosto de apresentar. É como uma locomotiva, se fala locomotiva, vagão e binário. A locomotiva é a minha lógica de business, que eu coloquei no workflow, como escrito Python. Então, toda a lógica está no workflow. Depois, os binários são o workflow. Design workflow, repete. Elvagrams são todos os subformes que você vai colocar para a configuração de um formulário que você precisa. Porque tem uma configuração básica do formulário, que é só dados das pessoas. Nome, sobrenome, isso. Depois, você pode configurar muito subform, subform, subformulário. Você vai colocar no formulário principal, que está vazio o formulário principal. Então, é fácil fazer muito, não? Porque você vai usar, cada vez vai usar todo subform, e você consiga fazer um formulário. como se você vai comer uma criança que vai colocar todo o vagão, a locomotiva para fazer esse jogo, né? Muito fácil. Aqui, um exemplo, que eu estava falando, que é um subform que o sistema vai colocar no primeiro formulário. Ah, eu estava falando antes, que todo o processo está cuidado da DC workflow. Então, aqui, a galera pode ver como é que vai interagir no back office da aplicação, o workflow com a solução. Então, isso que está aqui, o botão aqui, são transitions, transitions disponíveis. Então, cada transition disponível no workflow fica assim. e o usuário, no trabalho do back office, pode escolher o que vai fazer. Vai fazer autorização, vai perguntar uma integração, vai perguntar. O que está definido no workflow fica assim. Representado, dá um botão, o que é uma operação manual. Operação automática, uma coisa. Outra coisa, não, a operação é uma transação manual que pode fazer com isso. É automática a coisa. Você vai configurar no workflow transação e aqui tem o botão automaticamente. Isso é o desktop, o desktop do usuário da prefeitura, do técnico, usuário técnico, que pode ver todos os formulários que chegaram. Então, formulário, eu, cidadão, vou enviar o formulário. Depois que eu enviei o formulário, o técnico da prefeitura pode ver no seu desktop. Então, cada formulário tem uma imagem, um botão assim, de diferente color, verde, vermelho, que vai mostrar o status, o status of workflow. E outra informação, aqui tem ferramenta de pesquisa. Isso não é bom. Estava aqui, posso contar, depois vou procurar. Workflow Graph. Como você pode ver, está toda a transação que estava definida no workflow. Então, vai a, que pode conseguir enviar o documento, depois o instrutor pode fazer autorização, pode perguntar a integração, o que estava falando. Isso com o workflow, DC workflow Graph. É claro. Muito claro, né? Ok. Depois... Outra coisa que está muito, muito na coração da gente, porque a gente trabalha com informação geográfica. Então, cada vez que a gente pode, vai colocá-lo no mapa, no formulário. Mapas que podem ajudar o usuário a conseguir informação que ele não tem. Pode ser informação do cadastro, pode ser informação que chega no mapa, como em esse caso. Ou pode ser informação que o usuário dá para enviar. Como é que eu faço a, se eu não tenho um mapa, como eu faço a colocar um polígono que eu, para enviar a informação que é o polígono que eu preciso para fazer um trabalho. Então, cada vez que precisa, a gente coloca mapa com ferramentas para trabalhar. Tem outro exemplo de mapa, né? Também todas as ferramentas aqui, porque o Google Map provoca Street View, então, como isso é muito fácil para o usuário e também para o usuário técnico no lado da Prefeitura, da Prefeitura, ver como é que o cidadão, o que está perguntando. Está perguntando o que ele quer fazer um quebrar a rua, ou que ele quer colocar um lugar para trabalhar. o usuário e o técnico também pode ver a situação, porque tem sorte que na Itália tem quase toda a rua que está no Street View. muito bom. Aqui no Brasil não, né? Não, acho que em São Paulo sim. Não, a cobertura melhorou bastante. Sim, bastante. Mas a rua principal? Sim, 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 sim. Cidades... Os pequenos números de habitantes agora talvez tenham algumas exceções. Mas eu também não acreditava que na Itália, em dois anos, Google poderia colocar todos, porque foi muito rápido, Google, colocar todos a Street View na Itália. Então acho que aqui também, quando ele vai, só que tem que ter sua vantagem econômica. Se Google acha que está bom fazer isso no trabalho no Brasil, um ano todo o Brasil já está mapado. Então, na Europa toda, você vai, Street View, cada lugar tem. Então, essa rapidinha apresentação é para mostrar a vocês qual é a filosofia dessa solução. mais de todos que a gente, para a experiência, é flexibilidade e escalabilidade. Porque é muito fácil que a prefeitura vai perguntar ao desenvolvedor muito, muito, muito formulário que estão muito, muito parecidos um dos outros. Então, a gente não pode fazer mil formulários porque é difícil de manter. Depois, quando o programador precisa de fazer uma pequena modifica, vai ficar louco, não pode fazer nada. Assim, mil formulários pode ser, porque tem que fazer mil formulários, mas todos os formulários são vazios, não tem nada. Tem só o contenitor de subformulário que você sabe, um pouco de análise, construir bem, ou sob forma. Então, fica mais fácil, construir toda a solução. De outro lado, a gente gosta muito de mapas, é seu trabalho, então coloca mapas quando pode. Então, esse é o meu nome, aqui, eu trabalho aqui, se você tem uma pergunta, eu ficaria muito feliz. Muito feliz. A 9h30, não? Então, acaba isso? A 9h30, não? Deve, né? Acho que sim, né? Tem pergunta? Ninguém? Vocês entenderam o meu português? Tô... Você falou de Google Maps, né? Você consegue entender, nas estruturas da Itália, licenças do Google Maps? Ou vocês usam o Instant View Google Maps sem licenças? Não. Ainda. A coisa é assim. No Google Maps, se você vai dar serviço que não tem que pagar, gratuito, você pode colocar no Google Maps. Sim. Depois, se você vai perguntar dinheiro por esse serviço, sabe? Se a prefeitura pergunta dinheiro por esse serviço, não pode usar, mas na prefeitura não... E vocês não mostram nenhum dado sobre o mapa da prefeitura assim? Isso também não gera custo no Google Maps? Sim. Tem... Google Maps, depois... Tem muita solução, porque... Aqui, eu mostrei só o Google Maps básico, mas a gente faz todo o JS, tudo o ciclo, de informação geográfica, então a gente tem toda a camada, toda a camada com o cadastro, com a carta técnica, com a situação urbanística, tudo isso que vai colocar no argumento da apresentação. Informa, sistema de informação geográfica, chega com as mapas e cada mapa tem sua configuração. É fácil configurar as camadas no Plomido, porque se a gente fez uma coisa que acho que é muito fácil, muito... aqui, não? Por exemplo, isso é um custom control, custom control do Google Maps. E chega, não é uma coisa que chega de código que estava, que fica só aqui. É um código automático, um controle automático que chega a dar uma select, uma selection list, de Plomino, onde a gente pode configurar toda a camada. E toda a camada que você vai configurar no selection box, vai ficar aqui, no controle. E de isso, o jogo tem mais, porque cada vez a gente inventa. Também fiquei com a dúvida que ele teve. Então, resumindo, vocês usam serviços gratuitos do Google, vocês não pagam nada... Não, porque se você não vai perguntar dinheiro, você pode fazer. Mas o Google pode mudar a política dele. Tá certo, então eu vou usar o OpenLayers, porque eu também sou desenvolvedor do OpenLayers, só que aqui eu apresentei o Google Maps, depende, né? Se você precisa do OpenLayers, pode colocar OpenLayers ou Leaflet, é igual. Ah, sim, os polígonos. Aqui, se o usuário vai colocar o polígono para definição, pode ser da área, que tem que fazer a ocupação dessa área, então ele pode colocar isso. Agora aqui tem um exemplo do polígono, pode colocar um ponto, um polyline, isso. É, com o Google Maps, com o Google Maps vão utilizar o Drawing Manager e com o OpenLayers vão utilizar ferramentas de layer vector. Então, o uso do solo, vocês incluem rural ou só cidade? É, no caso da cidade é a ocupação. Sim. Ocupação dessa área. Mas e o uniforme? Eles também fazem a ocupação? Sim, sim. Para fundações? Sim, depende. Muitas vezes são casos diferentes. Pode ser um bar que precisa colocar toda a mesa e tem que pagar, ou pode ser uma pessoa que tem que fazer um trabalho na casa e tem que colocar tudo para trabalhar, ou um troco de casa, não? Muitas coisas, não? No database de ocupação chegam muitos dados, porque na Itália, a burocracia, se você tem que fazer uma pequena coisa, vai fazer um formulário. Vai para o formulário. 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 Mais duas perguntas. Primeiro, como é que está na Itália? O simples fato de vocês usarem clone, isso ajuda a vender a ferramenta ou é indiferente para a prefeitura? Não. Eu acho que não é indiferente. Se você consegue falar com pessoas que sabem que têm preocupação da segurança, sobretudo da segurança e da gestão disso, pode conseguir convencer. Não é fácil, mas a gente, eu, antes de usar Plum, a gente fazia aplicação de mapas, principalmente aplicação de mapas. Depois, a gente começou a usar Plum por esse motivo, porque, ok, eu vou te dar um site que está com muita segurança e depois vou colocar tudo o que estava no site, aqui, na mapas, aqui. Agora sou eu que vou organizar todos e depois chegou a pergunta desse serviço. A história é isso. Obrigado. Ok? Tá bom. Bom dia. .